Tchau, tchau. 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 Bye, homie. Então, essa foi minha acabou de hoje eu estou fazendo este vídeo e eu estou comprando os tempos de aula do online como eu vou ao normalmente do school acho que alguns estudantes sempre estão بالproأm porque todos os tempos estão com esse tempo Então, o fato do que os estudantes vivam em muitos que estão lá não podemos fazer uma forma de fazer uma forma de usar uma forma de smartphone ou não se torna muito boa em uma área por isso que o nosso curso é muito importante e as pessoas que são muito de fato de fazer um curso e que são muito de fato de fazer um curso porque do nosso futuro e que são muito de fato de fazer um curso então eles também precisam nos respeitar muito e não precisam fazer um curso então eu respeito eles, eu requiso vocês e respeito eles então, esse é tudo por meu vídeo e se você gostou do vídeo se você gostou do vídeo, então clique no like e não esqueça de deixar o subscribe e se você gostou do vídeo e se você gostou do vídeo também pode estar na bell banho